Olá, está começando mais um vlog e no vlog de hoje a gente vai arrumar o meu guarda-roupa, yeeey! Na verdade, tem um motivo pelo qual eu quero arrumar esse guarda-roupa, além do fato dele estar um pouco bagunçado, é porque, olha só, olha só, olha só, minhas comprinhas chegaram, estão todas aqui, porque eu fiz vídeo e aí ficou uma bagunça, aí eu dobrei tudo e deixei aqui, porém, não tenho aonde guardar no guarda-roupa, ele tá muito cheio, então eu vou pegar alguns cabides que estão lá no fundo, colocar aqui, vou dar uma arrumadinha e vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô muito animada, porque eu comprei muita roupa legal, algumas não me serviram, eu tenho que experimentar de novo pra ver, decidir o que vai ser. Vou experimentar, eu acho que vou experimentar, não sei ainda muito bem como vai ser o rumo desse vídeo, mas a minha ideia é tentar mostrar pra vocês as roupas do corpo e falar a minha opinião, o que que eu achei, se você gosta de vlog, já vai se inscrevendo, dá like nesse vídeo e bora lá! Pronto, me troquei porque eu não ia passar o dia de roupão, não é mesmo? E olha só, já é spoiler de uma comprinha, esses shorts aqui, lilás de moletom, belíssimo, esse eu acho que eu comprei M, ele poderia ser um P, eu tô falando, né, de tamanho, pra quem for comprar também, ter noção, porque coisa de moletom, eu sempre compro o M, porque eu não gosto de nada que aperte na minha barriga, mas o elástico desse é bem solto, então dá pra ser P, mas eu fiquei com M mesmo, porque preguiça de trocar, e ele ficou belíssimo, né, eu amei. Ó, essa camisa também é da C&A, mas não é dessa comprinha que eu fiz, eu já tenho ela faz um tempinho, mas eu acho que ainda dá pra encontrar na C&A, porque não faz tanto tempo. E essa amarelinha é da Yukon, e eu estou de crocs no pé, porque eu amo esse crocs e acho que combina as cores. É isso, agora eu vou fazer almoço, porque já é meio-dia, e aí à tarde eu experimento as roupichas pra vocês verem, e também dou uma girada no meu guarda-roupa. Comida na mesa, e o nosso almoço hoje vai ser arrozinho, feijão, que já tinha congelado, e eu fiz essa carne com batata e molho, numa vibe carne de panela, eu não sei fazer carne de panela, então eu faço desse meu jeito, entendeu? E agora a gente vai almoçar, o Luquinha está aqui. É isso, primeira hora que eu apareci no vlog, oh my god. Ai, agora a gente vai ver o Lucas atuando, gente. Atuando por quê? Gente, o Lucas, ele é o próprio fio dele. Já resolvi algumas coisas que eu precisava resolver aqui no computador, e agora vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da C&A, bora lá ver. Vocês foram teletransportados por uma câmera nova. Eu tava gravando com a GoPro, e aí a gente colocou a câmera aqui pra vocês verem melhores as roupichas que eu comprei. Então vamos lá, vou começar pelas partes de cima. Eu comprei esse top aqui, ele é tamanho P. Eu vou falando os tamanhos pra vocês terem noção também, e entenderem o que pode ficar grande ou pequeno no seu corpo, tá? Esse daqui é P, e deu certinho no meu corpo. Vestiu super bem, eu tava doida pra ter algumas peças mais basiquinhas, mais coringas assim, pra eu combinar com outras peças. E eu sei que top, por mais que eu não goste de usar o top sozinha, porque eu me sinto meio exposta demais, eu gosto muito de usar top com uma camisa fina por cima, ou uma camisa mais assim. Mas eu comprei esse, e eu comprei na versão lilás também, então eu tenho o branco e o lilás, eles são lindos, ambos P, que eu achei que daria certo, eu não tenho muito peito, então deu certo. P pra mim. Ai, vamos de básicas, né? Comprei camiseta básica, não tem um segredo nenhum, esse é P, é uma camiseta preta, eu não tenho camisetas básicas, quando eu preciso de uma camiseta lisa, eu geralmente roubo do lookinhas, só que as dele, essa parte aqui fica muito grande em mim, então essa daqui da CEA, veste super bem, e eu já tinha uma branca dessa, só que na versão M. Ai eu comprei uma preta e uma branca P, e deu certo, também ficou ótima. E ai acho que vai mais do seu gosto, se você gosta mais de uma coisa mais oversized, ou mais justinha, e eu peguei essa branca também. Ai nas básicas, né, que não tão básico assim, eu comprei essa, eu amei essa versão assim, é, dividida no meio, e eu amo essas cores lilás com amarelo, essa é P também, e é isso, ela, eu acho que essas daqui vestem melhor do que essa, essa daqui basiquinha, sabe? Eu acho que ela veste melhor do que essa. Comprei essa blusa aqui de frio, essa malhazinha, que é preta, e ela é tipo um cropped, ela veste super bem, ela é P, eu queria muito que tivesse branca, mas só tem preto, e tinha um verde militar, mas não fazia muito sentido, acho que eu pegar a verde, eu peguei a preta, porque eu precisava muito de blusinha, de frio assim, que chega o frio, eu só acabo usando moletons, mesmo os moletons, e essa eu achei bem bonitinha, veste bem, gostei, a minha é P também. E aí, gente, eu comprei este colete maravilhoso, que eu queria muito, na verdade, assim, eu tava na dúvida sobre essa moda dos coletes, porque eu sinto que é um acessório, que tipo, não é que nem uma jaqueta que esquenta, e também não é que nem eu conseguiria usar isso sem uma blusa por baixo, sabe? Eu não me sinto bem usando isso sem uma camiseta por baixo, acho que fica mais bonitinho em mim, com uma camiseta, uma malinha embaixo, e o colete por cima. Tipo, eu não vejo muito sentido em coletes, sabe? Porque eu não tenho manga, e eu sinto frio aqui. Mas, quando eu coloquei, eu achei que ficou tão estiloso, sabe? Tipo, dá um tchan, assim, no visual. E aí, eu amei, na ceia tá cheio de coletes, assim, eu peguei o P, porque eu não queria que ele ficasse tão grandão, eu queria que ele ficasse mais justinho, pra se eu quiser colocar por dentro da calça e tal, então, assim, eu achei muito estéril. Ai, gente, eu me sinto muito geração Z falando palavras de par estéril, entendeu? Ai, meu Deus, mas enfim. E aí, por último, de blusa, eu comprei essa daqui, ó. Só que essa temos um porém, ela é tamanho P, e eu não tinha nenhuma camiseta, uma blusa, né, de mangas bufantes. E eu queria muito, porque eu sinto que deixa um ar mais chique no seu visual, sabe? Tipo, a camiseta pode ser simples, mas ela tem manga bufante, eu acho que dá um quê? De riqueza. Tipo, se eu usar short de moletom, e essa camiseta, camisa, blusa, é, acho que fica mais chique, mais fino. É, e aí eu comprei essa pra fazer o teste, né, como eu nunca tinha usado, pra ver o que eu ia achar. E quando eu coloquei, achei meio estranho, porque eu coloquei, ela ficou aqui nos ombros, na parte dos ombros, na parte de cima. E aí eu achei estranho, porque achei muito fechada essa parte de cima. Mas aí eu desci um pouco no ombro, e eu achei que ficou legal. Só que aí eu fiquei na dúvida, é assim que usa, ou não é? Não sei. Achei que ficou mais legal com o ombro abaixado, então acho que eu vou manter assim. Vamos ver como que vai ser essa moda das mangas bufantes da minha vida, se vai fazer sentido pra mim ou não. Mas essa peça, assim, eu gostei bastante da estampa, porque eu achei que ela é, apesar de ter uma estampa, né, um padrãozinho, é um padrão bem pequenininho, delicado, acho que dá pra usar, misturar estampa com ela, que não tem problema, não fica aquela coisa que eu estranhe, sabe? Pra mim fez sentido misturar com outras estampas, então gostei. Agora vamos pras partes de baixo. Não é só a parte de baixo aqui não, tem um vestido, deixa eu mostrar já esse vestido. Gente, belíssimo, sério, lindo. No site da CEA, ele já era lindo, e aí eu vesti e ficou, ai, muito, muito estiloso, eu amei muito, achei que vestiu super bem. Eu tava com medo dessa parte aqui de cima ficar muito justo, sabe? E marcar muito minha barriga, ou sei lá, ficar muito marcado, mas não, achei que ficou ok. E tem uma fenda também, ele é lindo, lindo, é um vestido que dá pra usar, tipo, no calor, porque ele é fresquinho, com uma sandália, ou com um tênis, e dá pra usar no frio também, isso já é muito frio. Colocar uma camisa com uma golinha mais fechada, de manhã comprida, e meia calça, jaqueta de coro preta, e uma bota preta, arrasca, tudo, um arraso, entendeu? Acho que fica super estiloso, e eu não vejo a hora de usar isso, entendeu? De estar vacinada, poder usar esse vestido, dar close com o meu look, porque ele é muito lindo, e eu não tinha nenhum vestido nesse estilo, eu tenho pouquíssimos vestidos, e eu acho tão chique, vestido, acho tão, tipo, girlbop, sabe? Aí vamos lá, pra essa calça, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não vou falar nada sobre ela, depois eu faço uma pergunta no final, e aí vocês me respondem, mas essa calça aqui foi a que me fez entrar no site da C&A, foi ela, porque eu vi ela, e aí eu falo assim, meu Deus, meu Deus, acho que eu quero essa calça, e aí o que? Primeiras impressões, é um tecido muito fino, então pode ser que numa luz muito clara, apareça a calcinha, sabe? Então assim, minha recomendação, se você é uma pessoa mais discreta como eu, não gosta muito de ficar marcando, usa uma calcinha tipo mais básica, sabe? Preta, é o que eu uso na verdade, e não me incomodou muito assim não, não é muito transparente, é só se você for muito anonhada com isso, ela não tem passante de cinto, o que eu achei meio triste, mas assim, também tanto faz, né? Mas eu amei, ela veste super bem, confortável, sabe calça confortável? É isso que eu preciso na minha vida, gente, eu cansei de usar calça skinny colada no meu corpo, que eu tenho que sentar, eu fico puxando ela pra cima, aí eu puxo na coxa, aí eu tenho que puxar lá embaixo, eu cansei, entendeu? Essa vida não é mais pra mim, graças a Deus, a geração Z trouxe as wide legs, e essa daqui, ela é tipo uma wide leg, mas eu acho que não é essa a denominação dela, ela é uma calça reta, não fica justa em nenhuma parte do seu corpo, e ela fica linda pra você usar com bota, com sandália, com chinelo, com qualquer coisa, descalça, gente, ela é linda, ela é linda, 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 eu peguei tamanho 38, e deu certinho em mim, 36 ia ficar apertado, e 40 ia ficar grande, então assim, pra mim 38, ótimo, excelente, não tenho o que dizer sobre essa calça, em questão de caimento, vestimento, acho que é isso, diz tudo, agora vamos lá, ah, é aqui ó, comprei essa calça branca de moletom, tamanho M, e essa eu tenho coisas a dizer, ela ficou muito grande em mim, eu compro num tamanho que eu acho que é um pouco maior que o meu, porque eu não, eu me irrita muito, elástico na barriga me apertando, gente, eu odeio roupa que não é confortável, sério, eu não consigo usar, já usei por muito tempo na minha vida, entendeu, então agora eu não quero mais usar, principalmente porque a gente fica 24 horas no nosso dia dentro de casa, então não vejo porque eu não usar roupas confortáveis, é, então eu queria muito uma calça de moletom, eu tenho uma calça de moletom verde, limão, que eu uso muito, e vocês sabem, mas eu queria muito comprar uma de outra cor, porque é uma coisa que eu sei que eu uso muito, e no frio principalmente, então eu vi essa na CEA, achei linda, e peguei tamanho M, só que ficou bem grande, eu acho que tamanho P, assim, vai ficar do jeitinho que eu gosto, sem apertar a barriga, PP, eu acho que ia vestir super lindo, slim, assim, mas eu acho que ia me apertar, então eu vou tentar ver como que troca pra pegar P, que ela ficou bem grande, tipo, na parte da barriga, assim, ela fica caindo, eu até falei pro Lucas experimentar pra ver se nele ficava bom, mas nele também ficou grande, então atenção, né, para os moletons da CEA, porque eu senti que os moletons, em geral, esses shorts também, eles têm uma modelagem um pouco maior, e agora para a última peça, temos essa lindíssima calça, que acho que no site fala que é uma pantacur, mas em mim não ficou, pantacur que eu entendo é quando ela vem, tipo, até aqui, sabe, até essa parte, assim, da sua perna, que não é até o pé, mas ela, não sei se é porque eu sou um pouco mais baixa, mas ela ficou até meu pé, eu meço, acho que 1,63 de altura, e ela ficou certinha, eu peguei também o 38, mas ela ficou um pouco maior sim, do que a xadrez aqui, essa azul, eu ainda estou na dúvida se eu vou trocar ou não, eu preciso experimentar, porque assim, eu experimentei ela, tipo, quando eu recebi, e aí foi antes do almoço, depois eu experimentei, depois do almoço, e depois do almoço ficou ok, sabe, não ficou caindo, antes do almoço ficou caindo, tipo, incomodar, sabe, mas depois do almoço não ficou, então, talvez eu fique com ela, porque eu acho que, se eu pegar 36, pode ser que ela fique um pouquinho mais justinha, e eu não quero nada justo, Deus me livre com as ajustes, entendeu, eu quero tudo largo, conforto, quero levantar minha perna, sem precisar ficar puxando calça, entendeu, eu quero fazer o que eu quiser, e essa aqui, achei, ficou, vestiu bem, eu achei ela muito chique, gente, assim, muito chique, e era isso que eu estava procurando em roupas, sabe, roupas mais girl boss, confortáveis, bonitas, que desse para eu usar em casa, mas também desse para eu sair, então é isso, essa daqui é 38, acho que a única peça que eu vou trocar, é, a calça de moletom branca, porque ela realmente ficou muito grande, eu não sei se vocês querem ver, mas eu já mostrei nos stories, né, eu recebi esse conjuntinho fofo, de uma loja que chama Backstage Saturday, tem cupom de desconto para vocês, é Subli 20, e achei muito lindo, já vesti, ele é tipo um conjuntinho de biker com top lilás, o top ficou um pouco grande a alça, mas não me incomodou, e eu achei lindo, ele é justinho, mas não aperta, eu tenho duas bikers de uma loja, que me apertam, e chega o final do dia, sabe quando está incomodando, eu não quero mais isso, entendeu, e esse daqui não me apertou, e eu achei ele muito lindo, e tem um vestidinho também, que tem a fenda ousada, e que ele é lindo, maravilhoso, e esse daqui eu usaria mais no frio, com a minha calça, e uma jaqueta decorou, preta e uma bota, então é isso, esses foram os looks que eu comprei, gastei sim, mas é o meu dinheiro, entendeu, e também eu estava há um bom tempo sem comprar roupa, tipo, perdida no meu estilo, talvez, com roupas no meu armário, que não fazem muito sentido para mim, na minha fase atual, então, achei que fazia sentido fazer esse investimento, nesse momento, para me sentir mais confortável, feliz, e me identificar mais com as roupas que eu uso, então, achei que fez sentido, e vi que na C&A tinha muitas opções, então, fui lá, mas eu sei que tem outras lojas muito incríveis, tipo, a Farm também, às vezes eu compro coisa lá, mas a Farm é um pouco mais cara, bastante mais cara, na verdade, então eu evito comprar tanta coisa lá, lá na Farm eu gosto de comprar, tipo, roupas específicas, na C&A eu comprei muita roupa, que eu sinto que eu vou usar muito, assim, que dá para ir com várias peças, mais básicas, enfim, esse foi o meu critério, e é isso, agora me conta aí, qual vocês acham que foi a minha peça favorita, de todas essas que eu mostrei, eu tenho uma favorita de todas, e eu quero saber se vocês conseguem identificar aí, e aí, o que vocês acharam dos looks que eu comprei, eu estou ainda com a última peça que eu vesti, porque eu realmente, nossa, está muito escuro aqui, né, porque eu realmente estou na dúvida, se eu fico com essa calça, ou eu troco para o meu menor, porque ela ficou um pouco grande, mas nada muito perceptível, eu acho, sabe, acho que pode ser o charme dela ser grandona assim, enfim, vou arrumar agora as roupas, mas eu queria muito mostrar para vocês, como que está o estado do meu cachorrinho, olha isso, gente, ó, temos a cama toda, ali, ó, um grande espaço, aqui, um grande espaço, e o Pipoquinha decide o que? Lamber as patas em cima das roupas, você mesmo, ai, que fofinho, gente, o Chico, ele ama deitar em cima de roupa, ele ama, não sei se é porque tem o nosso cheiro, mas se tem assim, a cama está vazia, e tem uma peça de roupa ali, ele vai deitar ali em cima, aí ele está com o senhor dele, e aí ele está deitado aqui, mas eu preciso dobrar essas roupas, vai lá pegar, pega ali o ossinho, pega, pega o ossinho, pega, coisa linda da minha vida, gente, o Chico é muito fofo, eu sou muito fofo, tô renovada, chegamos na Batcaverna do senhor Lucas, salve a família, e a gente vai fazer o que? Achar onde que está os cabides, é o seguinte, temos uma caixa cheia de cabide, que é um cabide mais grossinho, então, a gente nunca usou eles, porque eles ocupam mais espaço, só que, como a gente fez o armário lá, eu queria pegar os cabides que estão aqui, todos iguaizinhos, que é um prata, e colocar lá, porque aí eu vou conseguir espalhar melhor as roupas, e aí, aqui, acho que eu nunca mostrei para vocês, temos esse armário, esse daqui é o cabide que eu falei que está em caixa, tá vendo? Ele ocupa muito mais espaço, então, eu quero o quê? Substituir as roupas que estão aqui, que são mais casacos, roupa de sair, que a gente não está usando tanto, por esses cabides aqui, e aí, eu pego esses daqui, que são todos iguais e fininhos, e levo lá para o meu guarda-roupa lá do quarto, porque aí, vai caber, vai ter mais lugar para guardar, enfim, mas é isso, esse aqui tem roupão, tem mais roupa de frio, assim, para sair, jaqueta, coisa que não faz sentido usar em casa, e aqui, peraí que aqui, aqui é perigoso, está pertinho, aqui tem mais casaco, então tem bastante coisa, o nosso Hulk pegou a caixa lá em cima, muito forte, olha que homem forte, que bagunça, que bagunça sério, olha em cima gente, é o nosso quartinho da bagunça, como aqui, nesse apartamento, não tem, então a gente colocou lá, na verdade, era para ser aqui, o quartinho da bagunça, o nosso do Lucas, aí aqui, essa caixa aqui, que eu queria, que está cheio da cabide, e aí, eu vou fazer essa troca agora, e aí, liberar esses daqui, chocada, que a gente conseguiu usar, e liberar uma caixa, gente, tem esses cabides, o resto o Lucas colocou lá no quarto, mas ó, todos iguaizinhos, nossa, que orgulho, sobrou um aqui, e aqui também, aqui ficaram todos iguaizinhos, e aí eu tirei todos desse daqui, para usar lá, sobraram esses, eu não sei se eu vou, doar, ou se eu deixo aqui no cantinho, caso precise de urgente, mas que bom, que a gente esvaziou aqui, opa, ó, aqui nem cabe, gente, esse armário é muito antigo, que bom que a gente esvaziou uma caixa. Vamos dar um jeito agora, nesse guarda-roupa, acho que principalmente, nessas roupas aqui, que tem uns casacos do Lucas, e também eu abri espaço, para colocar, as roupas que eu comprei. terminei aqui de arrumar, olha só isso, tudo calça que eu não estou mais usando, e não faz sentido, deixar no meu guarda-roupa, calça jeans, é, justa, eu falei no vídeo, né, gente, não estou usando, então assim, vou deixar embaixo da cama, que eu tenho umas roupas também separadas, que é tipo roupa de sair, paiteia, enfim, né, que não faz sentido eu deixar aqui. É, então eu vou colocar essas roupas embaixo da cama, junto com essas, e aí quando eu estiver com a paz, de espírito, eu vejo o que eu separo para doação, e o que eu separo para vender. Alguns meses atrás, a gente separou umas caixas, para doar de um monte de roupa, então, já já eu monto outra caixa, e olha só como ficou organizado. Ó, algumas coisas que eu quero talvez fazer, mas que assim, não é tão necessário, colocar uma luz aqui, não sei ainda, mas, deixar um pouquinho mais claro, para ficar mais visível à noite, sabe? Gente, aí eu pegar a câmera e o pipoquinha, pegar a garrafa. Chico, peraí, meu amor, já já você pega. O guarda-roupa ficou assim, eu tirei tudo que estava aqui, eu só deixei essas daqui, porque esse vestido, eu preciso mandar ajustar, e essas calças, eu ainda vou ver se eu vou trocar, que são essas que eu comprei da C&A. E aí, eu pendurei algumas jaquetas do Lucas, que ficavam aqui dobradas, guardei o meu roupão aqui, os dois roupões que eu uso aqui. Eu tenho esses cabides aqui, tipo calça, e aí, como eu tirei tudo isso de calça, libero essas duas, e aí aqui eu separei, tipo, as calças coloridas, e calça wide leg, calça outras calças, aqui tem roupa jardineira, macacão jeans, e eu deixei desse lado, meus vestidos, e jardineiras, e essas coisas. E aí, aqui, eu deixei, olha o tanto de cabide livre que a gente tem, eu vou deixar aqui, porque ainda tem bastante espaço, se eu quiser pendurar coisa, e aqui tem as minhas blusas, então, as minhas bolsas, eu queria muito achar um jeito lógico aqui pra guardar elas, porque aqui me incomoda um pouco, eu não gosto muito quando fica coisa aqui embaixo, sabe, disso aqui, mas eu vou pensar ainda, não sei. Eu já falei que eu queria colocar alguns pininhos aqui pra pendurar, eu vou pensar nisso. E as minhas gavetas de camisetas, ficaram organizadas, tive que colocar as camisetas que eu comprei agora da C&A, nessa parte aqui, mas tudo bem, tá lógico, pra mim faz sentido. Aqui tem shorts, topinhos, biquíni, e as camisetas novas. E aqui tem camiseta de frio. A minha primeira gaveta é de pijamas. Eu tô de pijama agora, então por isso que tá esse vazio aqui. Ai, mas foi isso, nossa, eu tô muito aliviada, tô feliz de ter organizado o meu armário. Se você estiver vendo esse vídeo, encare isso como um sinal, pra levantar e organizar o seu guarda-roupa também. Bom, meu dia está acabando, eu nem sei que horas são, que horas são? Tá cedo ainda. São 11h30, eu tô achando que já é quase uma hora da manhã. Não, tá cedo. E você já colocou tudo pra dormir, porque eu sei que eu gosto de dormir cedo. A gente pode ficar tipo, assistindo TV? Assistindo TV, vendo Tik Tok. E esse é porque a gente nunca assiste TV no quarto, a gente só assiste lá na sala, porque se a gente assiste aqui no quarto, o Lucas dorme. Mas ele tá falando que dá pra assistir TV hoje, então é porque ele não pode dormir hoje. Não sei, vamos ver. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado de passar um dia junto comigo. Eu tô feliz, porque deu pra eu fazer o que eu tava planejando, que era mostrar pra vocês os looks que eu comprei, e também arrumar meu armário, isso me deixa muito aliviada. Você gostou do guarda-roupa? Gostei, tá tudo arrumadinho, gente. Sim, o Luquinhas me ajudou a pegar lá os cabides, enfim, a gente deu uma organizadinha. Agora, antes de dormir, eu vou fazer meu skincare, tirar minha maquiagem, e achei isso, muito chique. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado também desse formato de vlog, a gente gravou hoje com a GoPro, e com a câmera também, então, vamos ver como vai ficar, a gente ainda não sabe, vamos ver na edição, espero que tenha ficado legal. E vocês gostam mesmo de vlog? A gente tá entrando numa era aí de vlogs, toda semana tá saindo vlog, vocês repararam? Mais de um vlog por semana? Mais de um vlog por semana, será? Será que vem aí? Conta aí se vocês gostam, porque aí a gente pode pensar em fazer mais vlogs, de formatos diferentes, não sei, vamos pensar. E acho que é isso, nesse vlog, nem deu pro Luquinhas aparecer muito, na verdade. Eu posso fazer um vlog aí na semana só meu. Eu também acho, o que vocês acham? Na verdade, será que vai ficar interessante esse vlog? Oxe, tá mentira, se eu vou fazer o vlog mais da hora desse canal. Você vai tirar o dia pra fazer o vlog, você nem vai mostrar como vai ser o seu dia, porque o seu dia vai ser fazer o vlog, você vai ficar tanto na função de fazer o vlog, que você não vai conseguir nem fazer as suas funções. Que são? Lavar a louça, tirar o lixinho do banheiro, decatado e do lar, né gente? Quem tá aparecendo ali no cantinho? Agora a gente vai então, eu vou fazer meu skin care, e a gente vai mimir, e eu vou pôr esse cachorro na caminha dele, porque ele tá muito agitadinho, isso é o que? Soninho de neném. É sono, é sono. Ele tá com soninho, aí ele fica assim, cheio do saco, né? Ai meu Deus do céu. Então é isso, me conta aí se vocês gostaram desse vlog, o que vocês acharam. Quero muito saber também, o que vocês acharam das minhas comprinhas da CEA, qual foi o look favorito, e também qual vocês acham que foi o meu look favorito. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!